Interface vs Herança Olá pessoal Hoje irei falar sobre Interface vs Herança Primeiro, o que é uma interface? Interface é uma classe onde você cria métodos para um determinado serviço onde esses métodos não tem nada escrito não pode ter conteúdo isso você deve lembrar porque se ele está criando para um determinado serviço você nunca vai saber que classe que vai usar esse serviço então pense se eu crio lá 3 classes retângulo, quadrado e um círculo e todas são para desenhar alguma figura determinada no nome da classe aí eu tenho uma classe chamada figuras uma classe figuras tem o método dele desenhar mas ele pede qual figura vai desenhar mas eu não sei qual figura pode ser qualquer uma das três figuras então se eu crio uma interface chamada geometria essa todas as três classes elas vão ter que ser vão ter que chamar essa a classe a interface geometria para o método desenhado das figuras a classe figuras isso ajuda muito no caso de você criar um sistema que pode crescer muito grande então e você vai utilizar um determinado serviço então fica mais fácil você criar interface do que você ficar criando classes e métodos para cada classe isso economiza muito tempo e dinheiro e também ajuda no caso de manutenção agora e agora o que é herança? herança é quando uma classe herda de outra aí você chamar de herança igual quando os filhos ganham os filhos herdam do pai quando o pai morre isso sempre acontece e pode ver que dá muita briga então você tem a classe pai que é o que chamam como costumam chamar muito de super classe e tem as classes filhas que é o que chama de subclasse e essas filhas podem ter várias filhas mas nenhuma classe filha pode ter mais de um pai isso lembra cada classe as classes filha só podem ter um pai e qual é a diferença de interface entre herança? a interface ele termina o serviço dependendo do sistema você pode fica bem melhor usar interface ou herança isso você tem que pensar muito sobre o sistema por exemplo esse sistema ele vai utilizar um serviço para você transformar a face de manutenção e implementação de classes você usa a interface ela predefine os métodos aí você só precisa inserir código nesses métodos na herança não porque a herança você pode colocar uma classe pai e dentro dessa classe pai você pode deixar métodos criados e não criados nesse caso a classe pai passa a ser uma classe abstrata a classe abstrata pode ter ela tem alguns métodos ou todos nulos eles não tem código eles só tem o nome do método como se fosse uma mistura de classe com interface isso é uma tipo a ser uma mistura então se você tem uma classe abstrata vai claro que vai ter um ou outro método que vai que vai ter código mas tem outros que não vão ter código então é é obrigado você colocar abstrata na classe se no caso você tiver um método abstrata aqui um exemplo por exemplo eu criei isso aqui para o meu mode do minecraft do ranio mode essa é uma é a classe wordgenerator do ranio ela ela implementa uma interface como como podemos ver como que ele está implementando uma classe uma interface causa daqui implement está vendo esse implement ele está dizendo que é para a classe que vai ser implementado que é para chamar a classe a interface wordgenerator porque tem alguma coisa lá dentro que vai ser usada ó para exemplificar melhor essa classe aqui ela está chamando a interface porque tem algum método daqui que vai usar ou esse opa vamos lá para deixar mais claro pode estar com o fundo na sua cabeça isso aqui essa classe ela está chamando a interface a wordgenerator porque ela usa esse serviço a wordgenerator do ranio vai usar esse serviço e o que tem dentro dessa interface aqui só tem um método como vocês podem ver o método generate que ele vai gerar o algum blocos minérios dentro desse do mundo do minecraft quando você cria um mundo e você também pode perceber aqui como se declara uma interface public interface wordgenerator lembrando que o public pode ser private pode ser the full é pode ser private the full public e aqui é o que a diferencia das classes para você criar uma interface você coloca interface é sempre bom lembrar isso e aqui esses import é por causa dos métodos que logicamente aqui está implementando a interface vai precisar vai ter que importar também como podem ver aqui e e um exemplo e aqui eu vou te mostrar agora um exemplo de herança por exemplo aqui o durando bloc durando bloc era de bloc e a classe bloc é essa ou seja durando bloc ele pode sobrecarrecer e sobre escrever um método de bloc ou chamá-lo como esse super ele super ele chama o método o construtor do bloc mas é porque ele está reescrevendo ele está assim ó tem o construtor do durando bloc material para um o construtor da classe da classe pai o bloc ele precisa de um método para poder durando bloc herdar como podem ver deixa eu ver vamos ver se eu encontro aqui então tchau 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 eu não vou ficar procurando aqui que vou perder muito tempo mas isso é como se o aqui já faz fica o super é ele está chamando para o construtor do pai quer dizer super super o pai dele é é como as crianças relacionação elas imagina seus pais como super heróis é igual essa coisa a classe filha está chamando seu pai pelo pelo método super e colocando coisa aqui também essa durane herman ela é herda da classe item e como vocês podem ver daqui esse extend significa que a herança ela identifica e mostra quem é o pai quem é o pai da classe atual como a item m é filha da classe item e pelo jeito aqui não vou encontrar o construtor achei encontrei mais cedo que esperava aqui esse aqui é o construtor como só se nós voltar aqui o construtor da durane o armor ela está chamando método e chama o método super então isso significa que a classe inter irmão está ela não passei para poder ser chamada a sua função ela precisa do construtor o consultor precisa de métodos e como podem ver aqui tem esses métodos que ele vai implementar aqui nas vai colocar nas variáveis deles para o código da inter irmão poder funcionar na durane o irmão e também como vocês podem ver esse aqui é um monte que eu criei para o minecraft o monte que aqui vem trabalhando algum tempo e nesse modo você aqui além dessas duas tem bastante classe que pode fazer aqui ó como por exemplo essa aqui ela mostra o que ela também é herda de item roe ela herda de item roe herda de item da classe item de minecraft como vocês podem perceber isso é um isso é um jeito de esse é o esse é um exemplo de filhos assim de sub classe o chover aqui durante o irmão é uma sub classe dia e tem irmão que é uma sub classe de item e por assim vai então se eu por acaso criar uma classe que era de durane o irmão aí ele vai ter que aí ele vai vai ter que chamar esse consultor eu vou ter que colocar um super fazer a mesma coisa que eu fiz para ir chamando vai colocando e como vocês podem perceber isso é um jeito de colocar aqui e aqui essa aqui é o que de duranio tem esse duranio supremo é um bloco supremo do duranio é uma versão mais poderosa duranio war é o minério do duranio duranio war net é o nether é a versão do nether do coisa e aqui ó vou mostrar um pouco como montar o mod e aproveitar um pouco aqui e esperar o meu pc não é muito rápido então mas é assim mesmo vamos lá o que sim e aí e aí e aí é e aí e aí e aí e aí Esse é o minério, como podem perceber, ó, vou colocando aqui no sobrevivência, aqui estou no criativo, ó, vou mostrar um pouco aqui sobre o monte, aqui o bloco de Durane, minério, deixa eu colocar assim melhor, aqui, ó, esse aqui é o Durane, o bloco, como você pode ver ele aqui, esse aqui é o do Nether, você vai encontrar ele assim no Nether, assim você encontra no fim, e assim que você vai encontrar aqui no mundo normal, como você pode ver, se dá uma olhada, só um pouquinho de uma olhada, esse não é muito, ele não é raro, mas ele é muito difícil de quebrar, ele só quebra com diamante, ó, com uma prova aqui, vou pegar uma bomba, deixa eu ver, deixa eu ver se encontra, deixa eu ver aqui, vamos lá, vou acabar com ele ver, como podem ver, explodiu, todo mundo, eles não explodiu, ele é muito bom para você fazer suas casas, é um ótimo, um ótimo jeito de sobreviver, aqui ó, com o Durane, deixa eu ver, ah, antes de eu falar dos coisas, já ia esquecendo, aqui, essa aqui é a barra de Durane, que você vai encontrar, solta por aí, que você deu ao quebrar aqui, o minério aqui, deixa eu pegar aqui, ao quebrar esses minérios, qualquer um dos três minérios, ele sai assim azul, é, mas por que azul, é assim mesmo, é não, é como você fazer de conta assim, que o Durane é muito assim, a cor dele muda de acordo com o tapeio, então, aqui ele pega as três cores dele, verde, branco e azul, verde é depois de você, quando você queima, ele fica azul, aí quando você monta o bloco, ele volta a ser verde, e também tem o Durane Supremo, que ele é puramente branco, não, não tão puro branco, já é um pouquinho, aqui ó, deixa eu ver, colocar aqui, aqui, esse é o Durane Supremo, ele aguenta mais bom, é, ele aguenta uma força bem mais forte do que o Durane normal, e ele aguenta, e ele consegue suportar o Witer, como todos sabemos, que o Witer é o boss, é o boss, é um dos bosses, é um dos bosses mais fortes, que mais destrói coisas no Minecraft, além do, a outra coisa que é a única coisa que é quebrava, além do Durane, é só a Rocha Matrix, então, nós sabemos que não tem jeito nenhum de quebrar, mas Durane tem como quebrar, mas é muito difícil ainda, então, é, é, muito difícil quebrar com o essas, ele é, e também, Durane Mori é muito bom contra explosões, e pra se proteger de inimigos, muito fortes, já podemos ter, deixa eu ver assim, deixa eu ver se ainda lembro como fazer, se os todos todos ali , aqui 9 10 11 13 11 12 12 12 16 Acho que aqui não vai dar espaço. Vamos lá. Acho que agora vamos colocar as cabecinhas antes de fechar. E ele vai continuar tentando até agora quebrar. Vamos lá. Mesmo que ele tenha conseguido quebrar lá. Mas a espada feita diretamente do minério, ela tem uma força muito forte, ela consegue quebrar incrivelmente tudo numa tacada só. Qualquer animal você pode estar sem armadura. Opa! Ela irá te protegê-lo. E parece que os monstros vão colocar no difícil aqui. Vamos ver se aparece algum monstro. Olha lá os creeper. E destruiu eles rapidamente. Vamos ver se encontra mais algum. Para sofrer. Deixa eu ver. Ué, cadê os monstros desse jogo? Tem um ali. Deixa eu ir por um jeito mais fácil. Peraí. Peraí. Antes... Vamos encher. Vamos recuperar aqui. Já que os montes não querem aparecer, vamos colocá-los. Só que eu não vou precisar. Vai. Vamos ver se para nós. Vamos colocar barrilhante. Aranha também. É ótima escolha. Um pouquinho de zumbis. Um pouquinho de zumbis. Hum. E essa também é legal. E os enemigos. Aqui é a caverna. 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 Vamos colocar o mimo de zero. As outras... As outras armas também fazem. Podem. São muito boas. Apesar de eu ter já tirado aqui que estava aqui antes. O que eu tirei. Ó. Como podem ver aqui. O mimo de ataque é muito alto. Não há... Alguém que... Algum monstro que consiga sobreviver. Acabar. Acabar. Acabar, ela agora vai facilitar a sua vida de再- Adiós. . Apesar... Apesar de si acabar acertando meu amigo. . É isso. Power chaud. para isso que esteja no objetivo limpa de verdade e fusta aqui também conseguimos deixar a coisa fazendo alguma coisa mas ele não quer algo melhor as picareta vamos quebrar tão rápido que eu levei dano aqui vamos fazer de novo melhor fazer para cá ele quebra até o próprio comum ah mas é pedra qual é o problema o problema é se você estiver reclamando por causa que é pedra que pedra qualquer coisa quebra vamos pegar a enxada de diamante e colocar sobre o minério ó demora demais ai e tem coisa aqui 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 peraí deixa eu quebrar aqui deixando no lugar que tem isso agora agora vamos quebrar isso com diamante ai o diamante quebra mas demora muito isso aqui vai passar algumas horas vamos ver se eu consigo quebrar o 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